Se prepare que vai começar Porque no hall da fama temos que entrar Não temos tempo para descansar O jogo já é nosso, vamos arrasar Para esquentar, nós vamos desenhar Deixar a mágica rolar Com o dourado e azul Uma lista de norte e azul Para no seu olho brilhar Eu amo vestidos, eu amo Eu amo me sentir assim Eu amo cobrar, experimentar Meu sonho vai se realizar Me sinto linda, moderna Incrivelmente fantástica É assim que eu quero ser Eu não amo nada, pode crer Estilosa todo dia eu vou ser Não importa, está só estou sem Eu não amo nada, não é algo que move meu coração Essa é a minha verdadeira paixão Acessórios e várias roupas pode escolher Seu talento vai te guiar Pode apostar, no topo você vai chegar O show vai começar, então vamos lá É melhor se preparar Eu amo vestidos, eu amo Eu amo me sentir assim Eu amo comprar, amo experimentar Meu sonho vai ser Meu sonho vai se realizar Me sinto linda, moderna Essa é a minha verdadeira paixão Essa é a minha verdadeira paixão Essa é a minha verdadeira paixão Eu amo me sentir assim Que move meu coração Essa é a minha verdadeira paixão Essa é a minha verdadeira paixão Acessórios e várias roupas pode escolher Me sinto muito bem Essa é a minha verdadeira paixão